Música Coração está batendo Ele bate até mais forte Hoje é um dia especial Mamãe, você é mesmo genial Eu te amo Mamãe, mamãe Mas nascente hoje o meu carinho Mamãe, mamãe Mas nascente hoje o meu beijinho Música Quero que você seja feliz Você é tudo o que eu sempre quis Tanto hoje como gratidão Você está aqui No meu coração Tum, 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 tum O coração está batendo Tum, tum, tum Ele bate até mais forte Tum, 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 tum Amar você é mesmo genial, eu te amo! Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver, como poderei viver Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Os pastores desta meia fazem prece noite e dia Os pastores desta meia fazem prece noite e dia E eu estou jurando, e eu estou jurando Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Que se não agarrar, que se não agarrar Foi, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar Foi, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver, como poderei viver Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia E os pastores nesta brinha fazem peça em noite e dia E eu estou chorando, e eu estou chorando Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Ele ensinou a nadar, ele ensinou a nadar Foi, foi o marinheiro, foi os peixinhos do mar Foi, foi o marinheiro, foi os peixinhos do mar Foi, foi o marinheiro, foi o marinheiro